Vai como um vento solto A colina Todas as folhas secas Viram tapete Aqui nesse chão Nos pés desse homem bom Que só tem amor No seu coração Vê outra madrugada Que vem chegando Fala com os passarinhos Brinca com as flores Vai meditando Ele é um mensageiro Da alegria E jamais da dor Quer a felicidade Da humanidade Seja onde for Ele é uma pessoa Que ama e perdoa E não vê a quem Anda pelos caminhos Levando a paz Ajudando alguém Por todos os lugares Cruzando os mares Fazendo o bem Ele é um homem bom Distribui amor E tudo o que tem Cheio de amor e fé Ele é nosso irmão Aquele grande amigo Que no perigo Estende a mão Tem no olhar A calma Tem luz na alma E na sua voz Tem sempre uma palavra De amor e paz Pra dizer pra dizer Pra dizer pra nós Sabe tudo o que diz O livro sagrado E tudo o que ele ensina Em seu coração Ele tem guardado Quem sabe o nome dele Se é Pedro ou Paulo Ou se é João Só sei que é um homem bom Porque tem Jesus No seu coração Ele é uma pessoa Que ama e perdoa Que ama e perdoa E não vê a quem Anda pelos caminhos Levando a paz Ajudando alguém Por todos os lugares Cruzando os mares Fazendo o bem Ele é um homem bom Distribui amor E tudo o que tem Ele é uma pessoa Que ama e perdoa E não vê a quem Anda pelos caminhos Levando a paz Ajudando alguém Por todos os lugares Cruzando os mares Fazendo o bem Ele é um homem bom Distribui amor E tudo o que tem Ele é uma pessoa Que ama e perdoa E não vê a quem Mais uma pessoa Que ama e perdoa Em casa E não vê a quem Não vê o bem E não vê o bem Eu não sei Eu não sei Que ama e perdoa